Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Richard e estamos aqui gravando mais um vídeo para o meu canal hoje aqui no município de Cajazeiras, Sertão Paraibano para mostrar a situação atual da transposição do Rio São Francisco mas antes de tudo eu peço a você que se inscreva no canal no botãozinho aí embaixo escrito inscreva-se deixe seu like para impulsionar nossos vídeos e chegar nas autoridades e também ative o sininho das notificações para você receber sempre novos vídeos aqui no canal, certo? Então pessoal, estamos aqui nessa parte da transposição do Rio São Francisco no eixo norte, tá certo? Próxima à divisa do estado do Ceará com a Paraíba A situação da transposição aqui, as águas que descem em busca do açude Engenheiro Ávidos a primeira barragem que está dentro do Rio Piranhas Então as águas caem a partir da barragem Engenheiro Ávidos e descem em direção ao Rio Grande do Norte Então é isso que a gente encontra aqui, ó Ainda tem água, certo? Da transposição descendo Mas lembrando que já estamos aí com mais de 120 dias sem água da transposição do Rio São Francisco saindo do Ceará para Paraíba Já foram feitas diversas denúncias sobre isso Sobre a questão hídrica aqui do sertão paraibano Porque a transposição foi concluída Só falta fazer alguns detalhes da barragem Engenheiro Ávidos Mas o canal está concluído Infelizmente fecharam as águas do sertão paraibano E antes que envolvam política em nosso canal É bem importante esclarecer que nosso canal não tem opinião política Então a gente tenta mostrar algo mais isento possível, certo? Eu claro que tenho uma opinião política Quem me conhece sabe qual é Porém eu não trago ela para o meu canal, tá certo? Então a gente está aí pedindo às autoridades Que libere Que volte a soltar as águas para o nordestino Porque a gente também faz parte do Brasil Temos pessoas aqui de direita, temos pessoas de esquerda Então todo mundo está no mesmo barco A gente precisa que as autoridades tomam atitude Olha a situação, pessoal Eu vou mostrar um vídeo que eu gravei há um tempo atrás Já tinham fechado as águas Porém, aqui ainda tinha muita água descendo Porque as barragens daqui da região estavam muito cheias ainda, tá certo? Para vocês compararem com essas atuais imagens Vocês vão ver agora A gente vai ver agora Pronto pessoal, então voltamos aqui E vamos subir Vamos mostrar para a parte de cima No canto onde tem as comportas Que liberam as águas para esse ponto aqui Para você ver a situação lá Como falado no início desse vídeo Estamos agora aqui Nas comportas que faz a ligação Do canal de placas com o canal de rochas Estamos aqui No pé delas A gente observa aqui três portas aqui Três portas ali E ali as comportas que vão Fazer essa ligação entre os dois canais Então estamos aqui observando A quantidade de água que está No canal de placas, a gente observa que é pouca água Apenas aí no centro do canal As paredes já estão expostas Aí ao sol Há bastante tempo Aqui a gente observa também Que foi acumulado bastante sedimentos Aqui nos pés das comportas Então Bastante sujeira Está acumulando aqui A água não tem mais força de empurrar Porque é fraquinha Então a gente Pede aí que vocês se inscrevam no nosso canal Ative as notificações Deixe seu like E o mais importante Compartilhe esse vídeo Para mais pessoas Para que chegue principalmente As autoridades Responsáveis por essa transposição E também as não responsáveis Porque elas também Podem avisar As autoridades Que são responsáveis Está certo? Então é muito importante Que você compartilhe esse vídeo Para muita gente aí O máximo que você puder Que essa é uma Denúncia que a gente está fazendo Em relação à transposição A gente não está querendo Apontar o dedo Para política nenhuma Mas a gente pede Que a autoridade responsável Que o presidente da república Que os ministros Que as demais autoridades Volte os olhos Para o povo nordestino Aqui não teve pessoas Só de direita Aqui não teve pessoas Só de esquerda Aqui teve todos os candidatos Foram escolhidos pelo povo Aqui faz parte do Brasil E a gente pede Que as autoridades Tomem uma atitude E volte a liberar As águas da transposição Estamos com mais de 120 dias Sem as águas da transposição Sair do Rio São Francisco Essas águas aqui São da barragem de Boa Vista Que fica aqui no sertão paraibano Uma barragem Com 255 milhões de metros cúbicos Que foi construído Para a transposição E já está bem abaixo Da sua capacidade Porque não está sendo reabastecida Pela transposição do Rio São Francisco E a gente vê a situação Um pouquinho a água Por questão de tempo Se as águas não voltarem Isso aqui vai secar Então Está aqui as compostas Aqui as portas Que abrem elas Tá E aqui a gente vê Ele vai descer agora Lá para baixo Mas antes de tudo Eu peço Que compartilhe esse vídeo Tá certo Ali está a barragem Engenheiro Ávidos Que recebe As águas Da transposição aqui No eixo norte Ela é a primeira barragem Da transposição Dentro do Rio Piranhas O Rio Natural da região Que vai Desaguar No Oceano Atlântico No estado Do Rio Grande do Norte Então Está aí Além da barragem Aqui as águas Tá E a gente agora Vai descer Aqui Certo E vamos lá Estamos aqui Na parte de baixo Mostra essa linda imagem Esse lugar é incrível Eu sempre falo isso É um lugar incrível Onde É um ponto Muito importante A transposição Né Então esse ponto aqui É o local de liberação Para as águas Em direção Ao Rio Piranhas Que é um rio natural Aqui da região Que vai levar As águas naturalmente Até O Rio Grande do Norte Um estado tão bonito E maravilhoso Que precisa dessa água Assim como o nosso Estado aqui A Paraíba Né E os demais estados Ceará também Estado incrível Então a gente pede As autoridades E mais uma vez A gente bate Essa tecla Para que Ibere essa riqueza A maior riqueza Que um sertanejo Que um nordestino Pode ter Que é as águas Da transposição Do Rio São Francisco Tá certo Então Olha aí Que beleza Tá vendo A água já abaixou bastante Essa marca ali Preta na parede É onde as águas Chegaram Né Hoje elas Estão bem abaixo Da capacidade É só para O canal não rachar mesmo Literalmente É só isso mesmo O que está acontecendo aqui Aqui ó A vegetação A gente tá verdinha Né A gente se deram Uma trégua Mas a gente tá Um verde Tá começando a secar Agora né Então Tá isso Bacana mesmo Mas A situação Que a gente Falou É aquela pra vocês Certo Olha aqui pessoal Situação triste Olha a quantidade De água Como é pouquinho Já tá bem abaixo Da capacidade Não tô vendo Peixe Geralmente tem Bastante peixe Aqui Mas como tá Bem seco Os peixes Não sobem Olha o tanto De rocha Que fica no meio De eles Então Normalmente Não vai encontrar Mais peixe Por aqui Se encontrar É um ou dois Um pouquinho Mas a gente vê Essa situação Triste Triste mesmo Vou fazer Mais uma vez Como eu fiz No início Esse vídeo Mostrar Um pedacinho Curto Da última Vez Que eu estive Aqui Como tá Diferente Olha aí A água já tá Só Correndo Entre as rochas Então A situação é essa Acompanhe o Pedaço Do vídeo E a gente Volta Já pra Encerrar Esse vídeo Com vocês Certo Quando roubo O feroz Do carro Pipa O homem A força Do apoio Do vaqueiro Quando o gato Berrando No terreiro Se despede Da vida Do peão Quando o verde Eu procuro Pelo chão Não encontro Mais nem Mandacaru Dá tristeza Ter que viver No sul Pra morrer De saudade Do sertão Eu sei Que a chuva É pouca E que o chão É quente Mas tem mão boba Enganando a gente Secando o pente Da irrigação Não Eu não quero enchente De caridade Só quero chuva De honestidade Olhando as terras Do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida Com vergonha Mas ainda me mata De vergonha Os currais coronéis Em suas cercas Eu pensei nunca mais Sofrer da cerca No nordeste Do século XXI Onde até o voltron O chudu Anum Fez progresso E teve evolução Pronto Pronto pessoal Estamos aqui de volta Então Está aí Esse ponto Que é muito lindo Mas Felizmente A gente veio Mostrar a situação Aqui Que se encontra atualmente Esperamos que Sejam abertas As compostas Para a transposição O mais rápido possível Que a B3 Seja ligada novamente Certo? Então é isso Fiquem com Deus Muito obrigado Acompanhe o nosso canal Se inscreva Deixe seu like Ative as notificações Compartilhe Para que as autoridades Vejam esse vídeo Que chegue até elas Para que elas possam Ouvir o clamor O pedido Do povo nordestino Né? Então é isso Valeu Fiquem com Deus E até mais Fui Ouvir o clamor Ouvir o clamor